A gente vai direto para a cidade de Altos, a 40 quilômetros da nossa capital. Vereadores denunciam o presidente da Câmara Municipal, Maxwell Pires. Eles alegam que o presidente não quer apresentar os gastos de R$ 240 mil que dispõe na Câmara Municipal. Confira. Cidade de Altos, a 38 quilômetros da capital Teresina. Durante sessão da Câmara Municipal, o vereador Adailton Pancadão fez graves denúncias ao presidente da Câmara Municipal de Altos, Maxwell Pires. Eu queria saber, V. Exª, explicar para a população de Altos quantos parentes seus tinham na Secretaria de Desenvolvimento Social quando V. Exª fazia parte do governo. Isso é mais bonito de que a V. Exª fica atacando os vereadores da situação só porque os vereadores querem saber quantos funcionários tem na Câmara. Que essa quantidade de funcionários, 28 funcionários, é do ano passado ainda. Porque esse ano a Câmara ainda não contou no portal da transparência as suas contas. Eu procurei, já procurei várias vezes e não tem, desse ano, prestação de conta no portal da transparência. Quer dizer, V. Exª, que tem um cidadão que ganha aí, um portal que ganha aí, eu não sei o que é que faz para ganhar R$ 6.250 por mês. Está com seis meses que ele recebe esse ano para não prestar o serviço. Eu queria saber em que área ele está prestando esse serviço, já que ele está recebendo todo mês R$ 6.250 para alimentar o portal da transparência. Mas eu queria saber qual é o portal que ele está alimentando, porque o da Câmara de Altos não é. Procuramos o vereador que fez as acusações, a da Hilton. Não é justo que o presidente da Câmara receba mais de R$ 244 mil por mês e não preste conta para a sociedade desse dinheiro. Sabemos que a Câmara Municipal de Altos tem um regimento. O regimento interno diz que o presidente tem que prestar conta cada dia 20 de cada mês. 31 funcionários, a gente sabemos que tem três que são efetivos, 28 comissionados. Eu sei que em torno de 10 funcionários trabalham, que a gente vê eles na Câmara prestando serviço. Agora eu quero saber aonde trabalham esses 21 funcionários que recebem todo o meio de dinheiro da Câmara e ninguém vê esses funcionários. O vereador Zé Hernandes faz mais denúncias ao presidente da Câmara Municipal de Altos, Maxwell Pires. Falta de transparência, é a falta de prestação de conta que o senhor presidente não está cumprindo o regimento interno da Casa, que diz que tem que ser prestado conta a cada, a todo dia 20 de cada mês do mês anterior. Isso não está acontecendo e na casa tem gasto gigantesco com advogados, paga mais de R$ 20 mil para o advogado mensalmente, está pagando mais de R$ 11 mil para fazer a contabilidade e paga o portal da transparência mais de R$ 6 mil, um portal que não está sendo alimentado de janeiro até o mês de maio. Tentamos entrar em contato com o presidente da Câmara, Maxwell Pires, mas não atendeu nossas ligações. Olha pessoal, aqui na Band, no Alerta Geral, nós fazemos um trabalho onde sempre a gente busca ouvir os dois lados. As denúncias são muito graves e nós queremos que o presidente da Câmara Municipal de Altos, que eu tenho certeza que está nos assistindo, nós temos uma ótima audiência na cidade de Altos, se manifeste. Porque, senhor Maxwell Pires, as denúncias são muito graves. O que está sendo colocado por esses dois vereadores, que são seus colegas de Câmara Municipal, é que o senhor não está dando transparência aos gastos da Câmara Municipal. Valores de R$ 240 mil, valores muito altos, onde eles colocam até a possibilidade de funcionários e não estão comparecendo à Câmara Municipal, ou seja, funcionários fantasmas. Essas denúncias são muito graves, a gente espera que o senhor se manifeste, a gente procurou o presidente da Câmara, mas não conseguiu contato, mas eu tenho certeza que até segunda-feira a gente pode estar aqui apresentando a resposta do senhor. Mas que é importante a gente apresentar a resposta à sociedade, a toda a população de Altos, que é aqui coladinha com Teresina e nos prestigia fortemente com a sua audiência. Olá! Em meio ao que foi dito sobre a transparência da Câmara Municipal de Altos, eu venho falar com vocês, meus amigos de Altos, para esclarecer alguns pontos. É falsa a informação que estamos escondendo a pressão de conta da população de Altos e dos vereadores. Apesar do regimento interno orientar que a expressão de conta do mês seja feita no dia 20 do mês seguinte, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, recomenda prazos que estamos cumprindo. O portal da transparência está alimentado com as informações do mês de janeiro, inseridas no prazo determinado pelo órgão fiscalizador. Você pode conferir os prazos no decreto que publiquei aqui em minhas redes sociais. Nosso trabalho está sendo realizado de modo transparente, sem ir à determinação do Tribunal de Contas. Destaco também que as contas da Câmara Municipal de Altos que apresentei ao longo do ano sempre obedeceram a localidade. Nunca foi entregue com um dia de atraso, diferentemente de casos que bem conhecemos. Não sou réu em nenhum processo ou improbidade administrativa. Me coloco à inteira disposição para demais esclarecimentos. Sigo, desempenhando com orgulho e seriedade a função pela qual você, altoense, me escolheu. Um forte abraço do seu amigo de sempre, Maxwell da Marinha.